Música 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 Vamos jogar um bagueio com você Lhe acaba a jogar um bagueio não E jogar um bagueio não é muito Música 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 Paga um pouquinho só Música Música Fim América Música child Música 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 Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, se você quer fazer isso? Vou fazer isso. Oh, o que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Como você está fazendo isso? Nós vamos lá, vamos lá. Você vai lá. Você vai lá, você vai lá e com a melhor route Before you go, vamos lá. Eu não sei, estamos em plenando. Eu estou em plenando. Já fiz um pulo, mas sim, eu não sei. Mas eu não vou lá, mas não vou lá. Eu vou lá, só vou lá. Então vamos lá. Então vamos lá... Nós vamos lá, vamos lá para o mesmo te ver. E vamos lá para o mesmo? A CIDADE NO BRASIL Como você quer dizer, você está me sentindo? Tudo bem, ok? Tudo bem, ok, ok, ok. Eu tenho que estar aqui com você. Você está aqui com eu sempre. Você pode colocar para as pessoas que estão aqui? Você pode colocar a casa que está aqui? Eu vou colocar para a casa. Amém. A Daqui aitta, daqui a gente só para a vida, por que um dos pais, e não conseguir essa história, cê que a gente quer dar uma coisa. Você tem a vontade de nos teus. Então, a vontade de Cristo. Você não sabe a vontade de seus teus, você, sabe!? A galera que é a vontade de teus, se você aprender isso mesmo! Você pode te blagar isso! Você tem que te dizer isso mesmo! Fique assim! O vos que somos? É, mas que você gosta de blanquear de blanquear de blanquear de blanquear de blanquear. Sim, sim. Mas essa sombra no criado. Não é tudo essencial. E o que as pessoas aceitam ou não recebam blanquear de blanquear de blanquear de blanquear de blanquear. E depois, uma Fernanda de moto. Você pode abrir um deles ou um deles? Uma Fernanda de moto, que tem a parent na gradeira, ou seja, você pode gravar minha formação, que é o meu trabalho com a Unbadira de Jefe. Ok? Que isso é mesmo? Eu tenho um pedaço para euFio. Ei! Eu vou te dar para você! Eu vou te dar para você! Que tal, você está fechando como um salado? Como você está assistindo aqui? Porém, eu não aprendi como um pedaço. Eu me perdi como um pedaço. Eu me perdi como um pedaço, eu me perdi como um pedaço, E pô, é filho. Olha aí! Que tal! Eu estou aqui com o pedaço. Então, você vai fazer isso com a fã de fãs, porque você vai fazer isso com a fãs de fãs. Você vai fazer isso com a fãs? Você vai fazer isso com a fãs? Porque eu fiz uma imaginação, quando eu estou imaginando, se você tem o alimento, você vai ter que ir embora. E... O alimento começa a deprimar o alimento de barra. Então, você vai fazer isso com isso com certeza? Quando você está no alimento, o alimento vai virando a foto para o mundo. Sim, sim. Por quê? Bom, você quer fazer um as coisas? Mas não, eu não tenho a fazer. Se não tem alguém que existe mais claro, não tem alguém que existe mais amado. Está realmente me derranger. Ele tem a foto de mim? Pode ser que. Mas você que se vê a foto da vida, é a gente? Pode ser a foto de mim mesmo, sim. Eu tenho a gente que está lá, ou eu tenho a gente que está lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Dona-se v식ram! Mentira! Lembre-nos! Mere calibrage! Confioso! Vamos! Vamos! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.